Olha o cafezinho na cama Olha o cafezinho na cama, mulherada Carina, ela foi pra creche Ah, foi? Então eu vou voltar com o café de princesa Cadê ela, mãe? Esse café aqui fala pra ela que esse leite é de princesa Não, ela foi pra creche Foi pra creche? Nada, tá ali, ó Aí, ó, olha meu amor, que tábua bonita Nossa, que tábua Própria pra trazer na cama, né? Bom dia aí pra galera, bom dia pra todo mundo aí que tá começando o vídeo Opa, quase caindo aqui Aí, galera, tábua de cortar carne também, dá pra levar comida na cama, filho Vamos, princesinha Aham, tá tudo bom ou não tá? Tu já tá muito grandinha, né? Começando o vídeo com a xuxinha na boca Pegando uma mamadeira, os outros falam que você ia beber Você ia beber? Eu ia beber Da mamãe Ah, você ia beber da mamãe, tá certo Então você ia beber, não tem problema Não é verdade, mulher? Não é verdade, pequena criança? Sim, senhora Sim, senhora É isso mesmo Pronto, já tá todo mundo alimentado Agora, partiu fazer a nossa caminhada A gente tem que caminhar nessa casa pra ficar maligna Eu acordei agora um pouco E eu já lá ia, ó Vou tomar café também e vou caminhar São horas cedo ainda Elas não fazem o som de horas, que é, né? Não, não de horas E aí, galera Saí pra caminhar Mas olha o tempo Mano, tá vindo uma chuva Já tá pingando, velho Já tá pingando Isso é louco, hein? E eles tão falando que tá vindo uma tempestade aqui pra Portugal Tá vindo, acho que, da Inglaterra Esses três dias agora Tipo hoje, né? Segunda, terça Quarta Vai ficar até quarta-feira Grande tempestade Mas é sério Diz que fez muita inundação lá no Reino Unido E tá vindo pra Portugal, sabe? É, vai chegar hoje Já o tempo já mudou mesmo Olha isso Sinistrão, filho Galera, tô na dúvida, velho Não sei se eu volto Se eu vou pra casa Se eu continuo Entendeu? Não sei mesmo Tô tentando de continuar Depois chover muito Eu não trouxe sombrinha Mas vai Vamos continuar Vamos voltar Porque a coisa eu espero em algum lugar, sabe? Pra passar chuva Ainda bem que eu continuei Olha o tempo Já deu uma limpadinha, mano Aqui é meio assim mesmo, sabe? Mas daqui a pouco vem mais chuva Pra lá tá meio escurinho Pra lá tá azul Tá topo Ainda bem que eu continuei Vai dar pra fazer pelo menos 5km, sabe? O objetivo é esse O mínimo, né? O mínimo de 5km por dia Tô tentando de fazer 10, sabe? Ontem eu fiz Ontem eu fiz 8, quase 9km E hoje Mas não tava com tempo bom, sabe? Então bora Vamos que vamos, né? No foco, galera No foco E vocês? Tão no foco também? Quero ver, hein? Mulherada Cheguei Mulher Eita A Karina tá no banheiro Dando um tatuzinho E você, moela? Tá limpando a Sebastiana Tá limpando a Sebastiana? Mas eu botei comida pra ela Dei uma varredinha aí, né? Só precisava da limpeza bruta Minha mãe tá vindo aí Ela ligou Você tá vindo aí? Tá vindo? Parece que vai vir Brincar com a Karina um pouco Né, Xande? Né, Sebastiana? Pô, galera Vem a Ganda Monde aí pra você ver Mas engraçado Que você viu o sol Que tava de manhã Mas tá vindo uma tempestade Pra Portugal, você vê? Vinha de novo? É, tá vindo na Inglaterra Essa Nome é qual? Acho que o nome é Boris É um negócio assim Boris? Eu acho que sim Boris não é o nome do presidente lá Na Inglaterra Aham Com isso que eu lembro Não sei não Mas tem o nome aí, galera Depois eu vou olhando na internet Que eu vejo o nome pra vocês É sério Porque E tá vindo da Inglaterra Pra Península Ibérica Que é isso, né? Que é isso Pô, eu tô muito chique, velho Península Ibérica Eu nunca pensei em falar dessa forma É Península Ibérica Que pega todos os países aqui, ó Espanha e Portugal Aí Aí tá vindo pra cá, entendeu? E vai ficar três dias, né? Como eu disse aí Só não sei se é Boris mesmo Entendeu ou não? Eu acho que o Boris é o presidente, né? Aquele cara que parece o Trump Também Que tem uns cobrinhas assim Igual quando eu pintei Meu cabelo de loiro Tá ligado? Mais ou menos assim Minha mãe vai vindo Galera, eu fiz um chá, velho Vou mostrar pra vocês Meu chá aqui, ó Aí você vê, meu chá Ele tem densidade diferente Tá vendo? Ele é como a água e o óleo Não, tô brincando É porque tem que mexer Na verdade Ó Ó, vermelhão, né? Sabe o que é isso? Chá de hibisco, galera Esse bagulho Nossa, mano Vamos provar A galera falou Carlos, toma chá de hibisco Chá de hibisco que é bom E eu tô tomando, né? Nossa Que bagulho Esse traço é azedo Meu amor Prova esse chá aqui Carina já tá aí Prova isso Prova Prova Tá ruim Prova esse chá de hibisco Pelo tua cara Não tá muito bom, não Pode ser chá de hibisco, velho É azedo É azedo É bom? Ah, eu não gostei, não Você gostou? Nossa, o chá mais ruim Que eu já tomei na vida É diferente É azedinho É bom tomar na verão Tá doido Isso não é bom tomar isso, não Quer provar, Carina? Tu não toma limão? Prova É a mesma coisa Não é nada Prova, filho É prova Não dá pra ela Ela não é prova Tu não toma limão? É a mesma coisa Azedo Nossa, velho Foi a última vez Que me causa arrepios Eu só vou terminar de tomar ele Porque foi 1,25 euro o pacotinho Eu não vou jogar fora, não Vou desperdiçar, não Mas Tronça, esse bagulho é ruim mesmo, hein? Se pelo menos ajudar a emagrecer Ah, mas não vale, não, velho Não vale, não Melhor emagrecer Correndo O chazinho ruim Esse chá de bisco, galera Nossa senhora Em sério mesmo? Gostei, não Vai esperar minha mãe chegar E vamos ver o que vai acontecer O que é isso na sala, Carina? O que é isso? A vovó chegou A vovó chegou Pra te dar sopa A minha mãe falou Que é o Rita Não, não, não Eu liguei pra ela Quem é Rita? Explica pra galera A professora da Carina A educadora da Carina A educadora da Carina Vai pegar pra creche Vai te levar pra creche, Carina, viu? Quer comer sopa? Não, não É minha avó Sua avó vai te dar sopa? Ela tá chegando Ah lá, ela lá Chegou a cara dela É Rita? A vovó A vovó chegou pra dar sopa É Rita? Não, a avó A avó A avó tava cantando a música A avó vai te ensinar a cantar É, precisa dar sopa a ela lá É, já tem a avó Né, Carina? Mostra lá, vovó Onde você vai comer sopa? A avó A avó Mas ainda não tem sopa, né? Tem lá na vasilha lá Ali? Nossa, que bagunça Ela faz Não, porque ontem ela comeu assim Ela fez aquela pia de tijolo Tijolo não De travesseiro Sentou É Ah, a Natália vai usar a máquina de café nova A gente vai tirar um galão pra senhora Pô, o galão de sua máquina é boa Você viu? Eu já tive nem ideia Eu acho que a André tem uma lá no trabalho É, ela é boa, doceguta E o galão Você diz a Natália que é bom, né, Natália? É bom Então vamos ver se a Natália consegue tirar A sopa tá aqui A vovó vai te dar sopa Eu vou te ver se você acha Essa não é minha Não, mas essa máquina eu não vou usar direto Essa não é minha Essa não é não? Qual que é a dela, Natália? Ela já não tem mais direito pra sopa Como não tem mais direito pra sopa? Eu tenho Nossa, essa sopa é daquela que eu preciso Fica com a sopa É, é aquela mesmo Come, come, come Você vai ficar bonita Come É, Camila É, come, come Nossa, eu tô vendo aqui Mas é a outra que é Não é essa A mamãe só trocou de vasilha Tava nesse prato aqui, Natália? É Tava aqui? Ela tava comendo É esse que você quer, Carina? É Toma, mamãe Vira aí Vira aqui Então, tá comendo Comeu nada ainda Mas comeu quanto essa colher? Ah, tá comendo, tá comendo E o leite, é bom, mãe da máquina? É É, parece leite seco, né? É, parece leite seco Quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Não, não quero não Eu quero ajudar Ela não tem Mas é você que tá precisando de ajuda pra comer, Carina Então Mas Quem acabar primeiro é mais bonita Bom, você com a sopa e a avó com o leite Quem acabar primeiro é a sopa Carina, pra comer sopa, filho, esquece O fogo na creche ela come Vai, eu vou fazer minha comida aqui Eu vou fazer meu peitinho de frango Que eu cheguei da caminhada já, ó Meio dia, tá na hora de eu almoçar já Você vai almoçar? Não, eu não quero Um peitinho de frango E depois talvez eu vou no shopping Minha mãe quer ir no shopping lá comprar um negócio lá E eu vou lá com ela Por isso que ela vem aqui em casa Minha mãe vai no shopping rapidinho E também eu vou no mercado, né? Às vezes eu compro uma picanha pra essa mulher Que amanhã, galera Vocês sabem que dia é amanhã? Que dia é amanhã, mulher? Amanhã essa mulher fica mais velha, galera Vinte e nove anos Não, dia vinte e nove Obrigada Dia vinte e nove Dia vinte e nove Dia vinte e nove Ela vai fazer quantos anos? Como ela fala? Amanhã você fala No vídeo da manhã você fala No vídeo da manhã você fala Entendeu? Tem, assiste muito o canal Já sabe Já sabe Já sabe Já sabe que nós fizemos A galera fala Carlos faz um perguntas e respostas Eu falei Só pesquisar Eu e ela bebê Responde Né Natália? Tem uma célula E nós contamos tudo da nossa vida Acho que eu fiz por aí quantos? Uns dez, não tem? Eu e ela bebê responde E nós já respondemos tudo da nossa vida Porque a galera no início perguntava muito sobre a gente Respondendo tudo Tudo, tudo Então quem quiser saber muito sobre a gente É só ir nesses negócios que tem Lá Ah, e outra coisa também que me perguntava Foi da mesa da sala No Natal Eu já esqueci Lembra? Amanhã tu mostra Não, eu vou mostrar já hoje Rapidinho só Galera, a galera falou assim Carlos, de onde surgiu essa mesa na sua casa? Você ouviu isso? Comendado A mesa tá aqui, galera Essa mesa é daquelas que abrem Olha só pra vocês verem Olha aqui Isso é luxo, pai Ela abre pra aqui E abre pro lado de lá também Aí ela fica grandona Aí a gente põe ela aqui no meio Só que durante a semana a gente não deixa ela aqui Porque vai atrapalhar a televisão Vai ocupar espaço O sofá é grande A Karina quer brincar, entendeu? Aí a gente deixa ela sempre aqui no cantinho Assim, fechada Mas é ela que a gente abre assim Grandona Não teve alguém que comenta Meu bocadão que surgiu essa mesa na sua casa Você é algum bruxo? Foi, não, não sou bruxo, não Já estamos chegando no ano novo Estamos perto de fazer já a comida do ano novo A mulher ainda tá comendo a torta do Natal Mas também já tá vendo o finalzinho já, não tá? Mas, mano, só eu Hoje é pra vocês verem Segundo é feio Eu tô postando esse vídeo no mesmo dia que eu gravo Agora tá sendo assim, galera É até por isso que eu quero te explicar É até por isso que eu postei o vídeo hoje mais tarde, sabe? E eu postei mais cedo hoje Num canal, um vídeo no canal Um canal muito legal Que foi o vídeo explicando o meu dia do lixo Tá frio, meu irmão? Calma aí Só quero mostrar aqui Ainda tem, ainda é torta Olha aqui, isso aqui Vou levar pra minha mãe e comer Vamos ver se ela tá no foco da dieta Vai Então come torta aqui, ó Torta aqui que a Natália fez Eu não quero torta não Eu não quero torta não, mãe Eu não quero torta não, mãe Então vou embora Eu não vou lá Eu vou no shopping já Carina Eu vou embora Mas Aqui é Aqui é que é Tá brincando lá com o joguinho Ela não quer não Torta não é A dieta Abre aí pra mim, meu amor Tá no foco Tá no foco Galera, sabe o que eu vou dar de presente pra Natália? Pra tirar a gordura da Ela falou o que que é Não é isso? Da torta Ela falou o que que é O que você quer de presente? Pra tirar a gordura da torta O que que ela quer de presente? Uma esteira, galera Uma esteira? Tinha que caminhar? Aí eu tava olhando na internet hoje Olhei nos sites aí Um dos mais baratos Nós achamos 399 399, né? 399 euros É a cinta Tô com a cinta A cinta pra apertar a barriga Pra ajudar a definir Os músculos Pra queimar a gordura localizada Então são até cinta Que eu tô Tô atacando Tô com o telado Porque dia 6 de abril A gente tem que tá definidão Entendeu? E vou comprar a esteira agora pra Natália E vou parar de caminhar na chuva, né? É meia ou é tua? Oi 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 A Arcof disse Eu vi uma esteira de 299 E uma de 399 Nós vamos lá Amanhã é bem capaz Da manhã Não sei Vamos ver Vocês vão acompanhar aí O que vai dar esse negócio da estrela Que nós temos que comprar E agora eu tô indo no shopping Minha mãe Minha mãe quer comprar um negócio lá Não sei o que que é E rapidinho É rapidinho no shopping hoje E ir no mercado Que eu falei Pra comprar a pincanha Partiu Tá bom, né, Karina Eita, cuidado, Karina Você vai cair Bora Vai, vamos embora, mãe Karina, a vovó vai lá no shopping Papai E depois ela já vai voltar pra brincar mais Tá bem? Não fica triste, não Mas vamos rapidinho lá Só que a vovó tem que comprar um negócio Não vai trazer surpresa pra você Oh, aí sim, hein E pra mim E pra Natália Não, não sei Ah, nós vamos comer chocolate Não vai comer chocolate Não, não Ah, comeu a sopa Pode comer um coisa assim Vocês vão comer chocolate escondido de mim? Vocês vão comer chocolate escondido de mim? Não, não 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 Então vai, vamos embora, mãe Rapidão Galera, vamos rapidinho no shopping E eu nem sei se eu vou filmar lá Mas vamos embora É, só vamos comprar um negócio Eu já falo pra vocês lá Galera, já chegamos no shopping Né, mãe? O que você vai comprar? Minha mãe vai comprar um perfume pra Natália, galera Vou comprar um perfume pra Natália Que a mãe tem Aí eu tenho que vir aqui pra me escolher Mas ela já sabe, né? Ela já sabe do perfume Entendeu? Porque aqui em casa nós é assim Nós perguntamos o que a pessoa quer É, porque a gente compra do que a pessoa não gosta Melhor assim Aí nós vamos aqui comprar um perfume Eu vou lá Porque eu sei qual perfume que a Natália quer Eu vou lá escolher Pra minha mãe Galera, já Já compramos o perfume da minha mãe Né, mãe? Olha o perfume aí Em casa eu mostro Quer dizer, eu não vou mostrar não Só depois Quando a gente der a Natália, né? Nossa, pessoal Olha pra vocês verem Um brudinho que gira Tá boninho Eles fazem um brudinho assim Quase igual os meus Eles botaram aqui uma Pra Natália testar Se ela não gostar dá pra trocar Então dá pra nosar um tempo 84 euros, né, mãe? 54 euros Aí passamos no mercado aqui Pra pegar uns pincos de frango Minha mãe pegou uns vinagre pra ela De maçã Galera, passei aqui pra mostrar Pra ver a passadeira Aproveitar Ela é bonita, né, mãe? 390 euros Ela é grande, né? Acho que a Natália vai gostar Vou mostrar aqui Pra Natália ver também, galera Depois Não, aquelas é muito ruim Essa é boa Galera, essa não tem disponível na loja E ela disse só pra olhar no site Tá embaçado E essa daqui R$199,00 tem Só que essa é só pra caminhar Essa não dá pra correr, não Também não sei se a Natália vai aguentar correr, né? O que o senhor acha? Às vezes ela quer R$199,00 Leva essa pra ela ver, né? É R$199,00 euros É mais barata, né? Pra caminhar Pra caminhar também é bom É Sim, pra caminhar dá De repente a Natália quer ela Vamos lá ver Essa R$199,00 Ela não é muito pequenininha, não Ela é gira Acho que pra casa estaria bom Eu acho que pra caminhar Essa pra ter de casa E essa não tem também, não Essa é de R$199,00 Tem banho, né? Também não Essa também é de caminhar também, não é? Eu não entendo Eles têm as coisas na loja Mas não tem pra vender É engraçado, galera Eu não entendo essas coisas, mano Sempre quando eu vou comprar uma coisa É assim Tá aqui na loja Tá na exposição Tem o preço Mas não tem É uma vergonha Tô na Decathlon Né? É uma vergonha Aí eu falei Mas quando tem? Ela falou Ah, não sei Você tem que ir no site Colocar seu e-mail E quando tiver disponível Eles falam Não é pra ser Não é pra ser, amor Sim, eu vou ver se a Natália quer aquela R$199,00 De caminhar também, acho Chegamos, moleque É o Papita e a Vó Vita É a Vó Vita Aí eu nunca vi isso Primeira vez que eu vi Vocês estão dormindo já? Eita Por que tinha ido pra quebrar E usar os vinagres Vocês estão de boassa? Uhum Meu amor O negócio da passadeira A galera viu aqui Não tem Ela é de R$199,00 Ela é gira, ela Né, mãe? Só que, mano Não tem Não é longe Não tem pra encomendar Eu perguntei se dá pra encomendar Ela falou que tem que ir no site Colocar o e-mail E esperar Quando estivés Manda o e-mail avisando que tem E tem a de R$199,00 Que é aquela menorzinha Também não é feia Ela é surpresinha Só que a mulher falou Que não dá pra correr nela, não É só pra caminhada Né, mãe? É isso que ela explicou Que eu perguntei Eu chamei a menina lá Nós conversando Eu vou mostrar aqui no vídeo Ela pra mandar você depois E o perfume Traz a amostra lá pra você cheirar Pega a amostra Só pra ela cheirar O presente mesmo É só amanhã, tá? Você só pode cheirar só Porque a mulher mandou a amostra Se você não gostar Toma, Karina Compre aí presente Que você também Toma Isso é bi-pantene Pra você passar na sua bunda Quando tiver assada Mãe, tá aqui, mãe Seu negócio é isso Ah, sim Não, não vai Tem hoje que tirar só a amostra Pra ela cheirar Tá aqui, olha Tem uma notinha de troca, Natália Se não gostar Toma a amostra, Natália Cheira, vê se você gosta Desse perfume Então, e amanhã Minha mãe vai te dar De presente de aniversário Mas você não pode saber não É porque Minha bunda Fica vermelha É, fica vermelha Porque você limpa mal a bunda, né? Você vai fazer xixi E não limpa O papai está cansado De falar pra você usar papel É, você não tem vergonha Na sua carita, né? Natália, isso aqui é pra bebê Tá aqui, ó Bi-pantene baby Tu é bebê? Sou bebê da mamãe Ah, quer dizer Na hora que a avó Que xixi da sopa Diz que não era bebê Então, Natália Gostou do cheiro? Fala sério agora mesmo No outro é mais só Tem dois Só tem duas qualidades E esse é o mais fraco Que ela falou O outro é bem mais forte Eu cheirei E o outro é mais doce Só tem duas qualidades Dessa marca Essa é a forte E tava em Topzera Esse é forte Esse é forte Cheiroso É a amostra A mulher foi de um pouquinho E outra E a amostra você ainda pode usar Um mês ainda E essa amostra dá pra usar mesmo Um bom tempo ali Já usa a amostra, meu amor Passa aí já Nosso vaco aí Desceu A vovó trouxe o presente pra você Cadê a mãe o presente Já dei, eu não sei Onde é que foi esse Já dei? Ah, tá aqui Não quer não, Karina? Você fecha a porta Não quer não, Karina? O papai vai comer então, hein? Karina, você não gostou não? Porque papai já tem Rabo grande Já sei Tem nada Já tá encolhendo Então vamos fazer um jeito Eu não quero saber Se você gostou do cheiro É gostou Ela já falou que gostou Não gostou, Natália? Eu conheço Mas você nunca teve Como é que você come? Karina, você tá entornando Nogurte pra tudo quanto é lado Karina Como é que tu nunca usou? Como é que tu sabe Que ele nunca teve Esse perfume Eu tô contigo há 10 anos Eu nunca vi você tem Um desse Mas eu antes de Tito em Vida Também, não? Isso nem existia Desse perfume Vem de papo Tu viu Foi na internet Isso O outro é muito forte O outro companheiro dele É muito forte É, o outro é forte Vai, então Galera, não vou mostrar pra vocês O perfume agora Amanhã nós mostro o perfume Pra vocês, tá bem? Vai Então tá tudo resolvido, não tá? Posso finalizar o vídeo aqui então? Mas eles podem sentir o cheiro do perfume Chega aí pra eles sentir o cheiro Pronto Sentir o cheiro Então é isso aí, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Né, Karina? Vou finalizar esse vídeo por aqui Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se você não for inscrito Alguém quer dar tchau pelo menos? Não quer não? Então é nóis Quer dar tchau, Natália? Tchau Tchau Karina Manda tchau pra galera Tchau Isso Mas que surpresa Foi a sua avó que deu Eu agradeço a sua avó aí, ó Ela já falou Obrigada Já agradeceu Não, mas ela tá agradecendo a galera aqui Beijos, galera Fui